Olá, gente! Meu nome é Wilford. Eu sou venezuelano. Muitos de vocês já sabem, né? Sou solteiro, tá? Não, mentira. Sou solteiro. Mas eu tenho 24 anos, tá? Olha, trabalhar para a Rede Wolf Brasil é um privilégio muito grande. Muitas pessoas desejariam ter esse privilégio. Tanto assim que hoje em dia a empresa está crescendo muito e está dando essa oportunidade para outras pessoas. Mas o foco principal é o seguinte, quando você tem uma determinação específica e você está preparado para uma oportunidade que nem essa, eu acho que as portas se abrem e você consegue atingir muitos outros objetivos. Vai além do nosso trabalho, mas também o nosso comprometimento, né? Então trabalhar para a Rede é um compromisso bem grande e elevar qualidade para o nosso cliente e também o nosso crescimento como pessoa. Então isso para mim é algo muito importante.